Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijado sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijado sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você Que agora é só Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Oh, yeah Em nome de Jardel, Bruno Isso é Roger Rocha Uma fábrica de água no meu rosto, meu olho Um angústia do lado esquerdo do meu peito, um desgosto Eu achei que do mesmo jeito que você foi, você ia voltar Não voltou, só sobrou superar Bebo o que beber, gasto o que gastar Engano em quem tiver que enganar Vou me virar pra te esquecer E nem que eu leve o ano Eu vou sair com alguém, eu vou beijar alguém Eu vou transar nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tesão que é prazer Mas é você Era um desmarche, oficina Solução para o seu celular Alô, filho de cabeça Era eu comandeiro Eu achei que do mesmo jeito que você foi, você ia voltar Não voltou, só sobrou superar Bebo o que beber, gasto o que gastar Engano em quem tiver que enganar Vou me virar pra te esquecer E nem que eu leve o ano Eu vou sair com alguém, eu vou beijar alguém Eu vou transar nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tesão que é prazer Mas é você Vou me virar pra te esquecer E nem que eu leve o ano Eu vou sair com alguém, eu vou beijar alguém Eu vou transar nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tesão que é prazer Mas é você Respeito homem do sorriso Alô, doutor Egino Volta pra balançar os paredões, bebê Eu sei que você tem que ser Dizem Que minha vida é um filme Que cena, sensação sublime Olha que levantando as curvas desse corpo Joga esse corpo, meu pai, a pressão já baixou Sinto o encosta, eu sinto o calor Eu já virei toda cicatriz Fica tranquila que eu resolvo o x Você me pergunta por que eu não quis E eu te pergunto se todo esse tempo você tava sendo feliz E olha bem pro seu nariz Deixa a vida alheia Quem conspira morre pela boca Não vai se confundir no canto da sereia E dizer que minha vida é um fim Aumenta o som Que cena, sensação sublime Eu disse desce, 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 desce Quando eu mandar tudo me enlouquece Baixo daqui, baixo daquilo que o teu rodinho não esquece Desce, 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 desce Quando eu mandar tudo me enlouquece Eu disse desce, 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 desce Aulas de palestras, bebê A novinha senta a planta Que todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem Que todo mundo sabe disso Bota na pegada do Roger Rocha, bebê Eu disse a novinha senta a planta Olha que todo mundo sabe disso Olha a pegada do MT Todo mundo sabe disso Bota pra tocar no paredão Eu disse a novinha senta a planta Eu disse a novinha senta a planta E todo mundo sabe disso Já falei, né? Olha a pegada do MT Olha que todo mundo sabe disso Bota no balanço, mas diferente das alavoas Ruge do cavaco, a lagoana estarrada, bebê A dança em vez, um homem da mídia A na pegada do Swing Alô, abre, ó Os peitos cará, viu? Palco da música Bota pra tocar no paredão, bebê Vem, 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 vem Vem, vem Só na balaço, tô balanço Com a�� O nome da música é Minha Ilha Sucesso Roger Rocha Será que é o momento certo de me entregar de novo? Ou eu vou ser só mais a peça Pro seu jogo Toma cuidado comigo Não sei se eu tô preparado pra correr o risco Quero acreditar Que você não vai ser mais uma pessoa Que vai bagunçar A minha vida que já nem anda tão boa Quero acreditar E depois de tantas tentativas Que me afogarei amores comuns Você se torne minha ilha Por favor, não seja outra tentativa Por favor, não seja outra tentativa E pra cantar Que vai bagunçar A minha vida que já nem anda tão boa Quero acreditar Que depois de tantas tentativa De me afogarei amores comuns Você se torne minha ilha Por favor, não seja outra tentativa 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 E por favor, não seja outra tentativa E por favor, não seja outra tentativa A minha vida que já nem anda tão boa A minha vida que já nem anda tão boa Exceção, metade putaria Metade putaria, metade por coração De frente, metade putaria Exceção, metade putaria E por favor, não seja outra tentativa Exceção, metade putaria Desconfiei de seus amigos, dos meus, de todos Até pensei, será que eu não tô sendo escroto? E ao mesmo tempo, tem o tempo que seu beijo anda meio show, show Na cama é três minutinhos, virar de lado, caindo de sono Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando eu falava, vai começar de novo Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Cacei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Cê faltou e cê vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Sobe de vez Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando eu falava, vai começar de novo Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Cacei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Cê faltou e cê vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Cacei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Cê faltou e cê vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Faz uma mágica aí pra gente só Isso é Roger Rocha Diz a verdade Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes que seja tarde Botar na pegada, botar no suim Sentimento menorzinho ARS garantia O que prometeu Porque me iludiu E chama dor de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti E você me usou Brincou Só mentiu pra mim E eu acreditei Te amei Me entreguei Me entreguei pra ti E você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Eu acreditei Te amei Te amei Me entreguei pra ti Me entreguei pra ti E você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes que seja tarde Hoje Só no balanço De novo, novamente Sempre na frente Bebê Aumento o sonho Oh menina simpática Me olhou de canto Quando eu grotei na área Foi no bailão da serra Que ela se destaca De juju na passe Ela gosta de portada Veio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Vou mandar uma proposta Que não dá pra recusar No house da língua Amor Parecendo uma boquinha A moça vai me fazer Seis favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Sempre na frente Parecendo uma boquinha A moça vai me fazer Seis favor Hoje a noite eu vou te deixar louca 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 Do house da língua A moça vai me fazer Vai descendo uma boquinha A moça vai me fazer Seis favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Do house da língua Amor Vai descendo uma boquinha A moça vai me fazer Seis favor Chama Subiu 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 Aumenta o som do paredão É pra estar o mais atualizado Nas Alagoas Menosinho Vem assim Vida é ok Pega os toques Não joga tudão Vem que vem outra vez Jornar pro Japão Sama que é de biquíni Calma é a pressão Tava querendo rever Se teu pacotão Bota pra tocar no paredão Bebê Pra balançar Pra balançar Aumenta o som Aumenta o som Respeita meu produtor É verde mato É rico manteiro A noite é uma criança Nós somos só os brinquedos E balare Brisa Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papim Mas assim Vem, vem, vem Menina já tô facinha Bota no balanço Do Diego Estalha Marca Que tá dominando o Brasil Viu Alô, minha galera Dá muitos eventos Tamo em jogo Music Prime Alô, Rian e Icaro Aumenta o som Respeita o patrão da Bahia Alô, Nundas Volta pra balançar tudo aí, filho Suamusica.com Explodiu Essa aqui é pra dançar colado, bebê Cê não tô entendendo como vai doer no coração Vem com porrazão do Roger Rocha, bebê É assim E se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Pra que fazer chorar assim A quem te ama Se você pensa em fazer Chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sem tirar Que amar é bom demais Não jogue o amor ao léu Meu coração que não é de papel Então pra que chorar Então pra que sofrer Um coração que só lhe quer O amor é lindo eu sei E todo eu lhe dei Não jogue o amor ao léu Não jogue o amor ao léu Meu coração que não é de papel A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chega cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Teu corpo já não quer saber Você já não é do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o sexto Canta com o coração Canta bem alto Eu quero viver E não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Você já não é do meu coração Você já não é do meu coração Com um sorriso tão triste Com um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas E nunca teve ninguém Nunca teve amor Nunca teve amor Não sentiu calor E alguém Oh Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Não resistiu E sinceramente Eu chorei de tristeza Ah Ouvir tanta coisa Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Sem querer E depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus se foi Nem seu nome eu sei dizer Canta comigo De onde ela veio Pra onde ela vai Oh De onde ela veio Pra onde ela vai Eu vou fazer promessas de joelhos Só pra esquecer você Eu vou passar o dia lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero Mas esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus Ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye bye tristeza De solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye bye tristeza De solidão Não vou fazer pirraça Pro seu coração Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser De alegria Pois eu te amo tanto Jardão Bruno Jardão Bruno Essa é pra toda minha rockerama Acompanha 5 da manhã 5 da manhã Um dia amanhecer Na pista Já tem cavalo correndo O litro de dré Já foi o terceiro Eu tô pra lá de ver Me procurando Área pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Saudades da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Eu chorei Em nome de União, proteção veicular Respeito os meus patrões Alô Jair, o tio Alô Jô, Anderson e irmão Junior Olha que cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista já tem cavalo correndo Um litro de dez já foi o terceiro Eu tô pra lá de verbo E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Com vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Consinai o Arley, manda mais, manda dez Acompanha Chorei, 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 chorei Se é quebrando, mata pra gerar O fodinho tava bom demais Chama na pressão, bota no piseiro do Roger Rocha Galera, chama na pressão, a gente chama no piseiro Galera, chama na pressão, chama no piseiro Virou, 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 virou Aulas de palestras, menorzinho Subiu E a cerveja já acabou Já mandei descer mais uma Deixa mais um pra dar ruim Então desce, cabona Vai descendo, cabona Desce, bebê, desce, desce Vai descendo, cabona Bota na pegada, bota na dança, ninguém o Roger É um computador de Django Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista Que aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser segurança Tá boate pra falar Ingressos votados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecendo as amigas da bebida da poça E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça O blogueiro mais renomado O blogueiro mais renomado Desse Brasil Para o Roninho Bota pra tocar Na JPL Essa aí vai Queria ser segurança Tá boate pra falar Ingressos votados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer É assim Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecendo as amigas da bebida da poça E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecendo as amigas da bebida da poça E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Boris Cedes O cara das bandas Paginais É isso, você tem namorado, moça? É isso, você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça? A pego Sou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL